Foi perto das duas horas da madrugada na PR483, no trevo do bairro Alvorada, em Francisco Beltrão. Esse carro seguia sentido ampere quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário. Ademir Correia, motorista do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Após o trabalho da perícia, o corpo foi recolhido ao IML.